Você falou uma coisa engraçada, a gente já entrou no estúdio pra escrever música pra mudar o mundo. E é engraçado, obviamente que tem um monte ali. Allways tem um pouco disso. Ah, pelo menos o meu. Porque Allways, assim, mais uma música que surgiu dessa maneira. A gente tava ali em jam total e de repente, assim, os caras são muito bons. E aí de repente começa a surgir ali um groove diferente mesmo, assim. Os caras têm referência. Isso que é muito louco. Quando eu tava compondo dentro de casa sozinho, só tinha as minhas referências dentro do projeto. Nesse caso, a gente tem referência de meia dúzia de pessoas. De gente que tem outras vivências musicais, outras referências, outros sonhos musicais também. Porque quando você tem a referência e quando você começa a tocar, é um sonho. Você tá tentando realizar algo. E aí junta todo mundo, várias mãos, vários corações. E de repente, pum, 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 pum. Eu nunca tinha feito algo tão, tão, tão... Groove, assim. Groove, antigo. Essa coisa, busquei uma referência tão antiga. E aí eu pirei na hora. Todo mundo é muito incrível, mas o groove do baixo do Gibson, que foi o bagulho que me amarrou. Mas você tá fugindo da pergunta, porque você tá falando musicalmente. Tô falando da letra de homens. É... Como é que... Com esse groove todo, como é que ela veio? Certamente, pelo que você tá contando, veio a batida primeiro. Veio o groove primeiro. Veio o groove e eu comecei a canetar ali. A vida não andava tão bem. É legal quando você tem essa oportunidade de fazer algo novo, cara. Eu acho que nesse disco eu não me prendi mesmo, sabe? Eu tive... Sabe... A cada álbum eu tenho feito isso, sabe? Eu vou percebendo que eu tô mais amarrado do que eu penso. Eu tava amarrado, aí eu me soltei um pouco, eu vi que não. O outro braço ainda tá. E ainda tem algo me segurando. E esse disco, mais uma vez, eu... Sabe, eu nunca tinha cantado assim. Nunca tinha feito esse tipo de melodia. A vida não andava tão bem. Achei aqui meu treino da... Sabe, tipo, nunca tinha feito isso. Nunca tinha feito. Porque... Eu trabalho tão bem. Sabe, é diferente. É diferente. Mas tem também várias coisas que as pessoas vão te reconhecer. E aí eu acho que você tá bastante romântico. Você ficou também conhecido com o teu público. Um monte de música romântica. Quando o amor chega e não tem o que fazer Não dá pra resumir só numa frase É muito mais...